Foi preso na tarde de hoje, mais um motorista embriagado. Eita, meu Deus do céu, a sessão embriaguez aqui no plantão. Olha só, ele bateu o veículo no portão da delegacia da Polícia Civil. Vem na 1 comigo, tropa de elite. Olha só, tanto lugar para o rapaz bater, tanto lugar para ele bater o carro, e ainda vai bater na porta da delegacia. A polícia militar foi acionada. Hélio, de 39 anos, pilotava o Monza dele. Remílio Présia, delegacia. Fez uma conversão ali na avenida, bem em frente à delegacia. Só que ali, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ali não tem lugar para fazer conversão de frente à delegacia. Não tem nenhum trevinho ali. Tem um canteiro, não é? Tem um canteiro ali de frente à delegacia. Não é que ele passou por cima do canteiro, gente? O rapaz atravessou o canteiro e invadiu a delegacia, destruindo completamente o portão de entrada. Sabe, porque o portão ali é portão eletrônico, né? Destruiu o motor, destruiu tudo ali. Ainda segundo a polícia militar, o motorista, assim, que conseguiu sair do carro, apresentava sinais de embriaguez também, viu, plantonista? Está falando coisa com coisa, não. Estava para lá de Bagdá. O Hélio foi abordado e preso. Ele foi conduzido à sela existente na delegacia. Esse aí não deu nem gasto para o Estado, né? Esse aí foi o frete mais barato do ano para a delegacia aqui em Poços, hein, Joey? Foi o frete mais em corpo, porque já está na porta. Foi só encaçapar o rapaz. Foi possível constatar, gente, que ele possuía algumas lesões pelo corpo. Ele não quis relatar onde havia contraído. Parece que o rapaz estava meio machucado, é isso? Mas não foi com o acidente, será? Não foi ali com o impacto, hein? Está louco, hein? O motorista, seu Hélio, não quis realizar o teste do quilômetro, não, viu? Não, falou, não vou realizar. A perícia foi acionada e compareceu lá no local do acidente. Bom, veículo também, né? Vai só intocando o carro lá no pátio do Detran. Daqui uns dias não vai caber mais carro. Faz três anos e meio que eu estou aqui no plantão. Todo dia tem um carro que é encaminhado para o pátio do Detran. O suspeito foi apresentado à autoridade policial de plantão e, na sequência, foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. Tinha essas escoriações. Não tem como, tem que passar por lá. Cadê? Ah, agora nós temos a imagem. Olha isso, Joizito. Mas arrebentou o portão, hein? Esse portão... Acabou com o portão, né, Joi? Deu PT isso aí, não deu? Deu perca total isso aí, hein? É, olha só. Deu PT no portão, arrebentou com o portão. Mas que situação? Imagina só. Você está com sintomas, visíveis sintomas de embriaguez, sinais de embriaguez, né? E bate na delegacia e atravessou o canteiro. O rapaz é um motoreiro. Está brincando de velozes furiosos. Só pode ser. Não é possível, hein? Está encrancado, hein? Mas que esse aí foi o frete mais barato pra polícia nessa temporada de 2018, foi. Na pó da delegacia não teve nem que, né? Foi só, por favor, me acompanha até aqui. Vida que segue. Segue aqui, plantonista.